Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Almeida do Clube do Técnico e estou aqui para convidar você para participar dos nossos cursos ao vivo. Hoje nós teremos automação 4.0 às 8 horas, horário de Brasília e amanhã nós vamos ter comandos elétricos no mesmo horário. Se você quiser saber mais como funcionam os nossos cursos, acesse clubedotecnico.com ou pode me chamar no meu WhatsApp 19 99742 8743. Espero você!